O pai da Marila tomou duas doses de vacina de uma das marcas estrangeiras e mesmo assim foi parar na UTI com Covid. Infelizmente nós percebemos que essa vacina não é tão eficaz assim, então nós precisamos nos cuidar. Fluvia Amorim, com a autoridade de quem acompanha a pandemia muito de perto, esclarece que não há vacina importada ou feita no Brasil 100% eficaz. Pode acontecer caso grave entre pessoas vacinadas? Pode. Nenhuma vacina é 100%. As pessoas precisam entender isso. Nós não temos nenhuma vacina que é 100% eficaz. Então sempre haverá um percentual de pessoas que mesmo imunizadas, por uma questão até individual, que ela não desenvolve anticorpos na quantidade suficiente e em tempo suficiente. Ainda não há estatística de qual percentual de pessoas vacinadas com a segunda dose adoeceram mesmo assim com a Covid-19. Mas a repetição de casos, principalmente em abrigo de idosos, indica que a infecção é mais comum do que imaginavam os cientistas. Aqui em Goiás mesmo, idosos de abrigos em Goiânia, Anápolis, Santa Fé e Jatai tiveram Covid depois da segunda dose da vacina. Menos mal que a maioria teve sintomas leves, mas vários não resistiram à infecção e morreram. A Secretaria de Saúde de Goiás aguarda o resultado de estudos para checar a necessidade de uma terceira dose da vacina. A partir do momento que houverem estudos robustos que comprovem que essa ou aquela vacina precisa de uma terceira dose para determinada idade, a gente vai acatar com certeza. O próprio Ministério também não vai deixar de acatar. A especialista reforça que antes de uma terceira dose é preciso que as pessoas vacinem. O índice é ainda muito baixo. A gente nem conseguiu vacinar nem 25% da nossa população com duas doses ainda. Tem 50% apenas com uma dose acima de 15 anos. Então todas as decisões têm que ser tomadas com base em evidências científicas robustas e sempre com muita cautela. E depois de vacinado ainda é preciso ter cuidado. É o que aprendeu a Marila com o caso do pai dela. Usar a máscara ou o álcool porque infelizmente ainda não acabou e não é tão simples assim. Não é só a vacina chegar que nós vamos conseguir ficar imune. Não é só a vacina chegar que nós vamos conseguir ficar imune.